Alô meu povo, bom dia, boa noite e boa tarde Para vocês que acompanham a data no sertão Aqui diretamente da zona rural de Acari No estado do Rio Grande do Norte Acari Acompanha aí Meus vídeos aí Aqui era onde muita gente ia passar seu final de semana Olha como é que está a água Vou mostrar a água a vocês Olha como é que está aí A diferença que está hoje Muito bonita aí a água Vou filmar ali Bem pertinho para vocês verem Olha como é que está a beirada da água Como é que está bonito Hoje aí está desativado Passou muito tempo sem É o balneário aí Passou muito tempo desativado Sem água Aí hoje Olha a riqueza da água Mesmo aí na porta Ficou jurema dentro da água Ficou um bocado de planta aí dentro da água Pranta nativa Estou aqui detrás dessa serrinha aqui Dessa montanha Os pés de linha aí Que era para sombra para os carros E hoje está nessas condições aí O balneário Quem de vocês que veio visitar a carica Que não veio aqui Tomar uma gelada Comer um peixe Muita gente Vieram Pesão de juazeiro aí Muito da hora Isso aqui tem uma barraca muito grande aqui O pessoal ficava aqui Passava o sábio Passava domingueiro aqui Nessas belezas naturais aqui No município de Acari Rio Grande do Norte Localizado no Geoparco Seridó Olha a Serra da Cã Uma lá do outro lado E o Gargalheira aí Ali a Serra do Abreu Essa serrona aí todinha Vocês estão vendo É a Serra do Abreu do outro lado Faz parte da Serra das Cordilheiras E o Açudo de Gargalheiras Olha aí E essa água ainda vem mais para cá Ela ainda vai encostar mais por aqui Essa água Quando estiver transbordando Que nesse exato momento Eu acho que só está faltando Um metro e trinta agora Um metro e trinta e cinco Mais ou menos Olha o pré-correu Eita rapaz Foi para dentro da água Lá vai ele nadando Olha Correu com mais de mil Vamos acompanhar ali Para ver se nós vê ele Ele deu um mergulho dentro da água Está mesmo por aqui Olha lá vai Nada viu Pensa no bichinho para nadar O pré-á Olha vai ele nadando O pré-ázinho Vai com mais de mil rapaz Agora nada viu Chevinho violento para nadar Eu vim para cá Que ele vem para fora Isso nada rapaz Nada que é uma beleza viu Vamos subir ali em cima Que eu vou mostrar a vocês ali Pois é rapaz Água mesmo nessa beirada Coisa maravilhosa Quem deram que essa água ia chegar aqui Só um milagre de Deus mesmo Para a água estar nessa beirada aqui Está vendo aí Plantaram aquele pé de ninho ali Pensava que o pé de ninho Nunca ia ficar debaixo da água Olha aí Isso aqui tinha uma rampa ali Que era do pessoal Quando vinha pulava Estava mergulho Pois cobriu tudo aí Hoje por enquanto está desativado Ninguém sabe se vai voltar a ativar de novo E hoje está aí Caindo Tudo abandonado O tempão esquentou agora Pois é galera 360 graus aí Para vocês verem Aqui faz parte da região da prainha Aqui é o Bar do Juazeiro O Bar do Juazeiro aí Isso aqui é o Bar do Juazeiro Balneário Bar do Juazeiro Está vendo Muito bonito Muita água A beirada da água aí Como é que está Está bem limpinha a água Rapaz Agora Se Deus quiser Com esse enchente Que está aí E que vai vir mais chuva Esse mês ainda Vai vir mais chuva Se Deus quiser Aí o Gargalheiro Vai aumentar bastante O mais tardar Daqui para a quarta-feira Teve até uns caras Que acampou aqui Vendo aí Se Deus quiser Daqui para a quarta-feira Ele transborda a água aí O mais tardar Quarta-feira O mais tardar Quarta-feira Ele está jogando água Para fora Se Deus quiser Deus é maravilhoso Estou aqui Debaixo do Balneário Isso aqui Tem um banho de bico Aqui O cara Tomava banho lá Aí vinha acabar De xaguar aqui Para tirar areia Aqui um pé De Embucajá Carregadinho De Embucajá Ali era o banheiro Ela e ele Mesmo detrás Da grota da serra E esse pé De Embucajá Vai crescer aí Hoje quem está Morando aqui É só os pássaros Os pássaros É quem está morando Por aqui Nós estamos aqui No município de Acari 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 Fica localizado No Geoparque Seridó Acari Rio Grande do Norte Mostrar para vocês Aqui como é que está Muita folha de juazeiro Ali O bairro ali Está vendo As copeiras E aqui o madeiramento Está todo bom Ainda Quem sabe Que não vai voltar De novo Aí vai ser Show Os pés De sombra Os pés de ninho Olha agora Como é que está Bonita e maravilhosa Está vendo A estrada Passa bem aí Bem pertinho A estrada passa Aqui fica Perto da prainha Galera Perto da prainha 200 metros Você está na prainha Vendo que Madágua Bonito Show Viu Uma imagem Dessa é pura Opa Uma imagem Dessa é top Viu Um alô Para todos Os inscritos No canal Daíto no Sertão Valeu E obrigado Vocês que me acompanham Toda a galera Que me acompanha Daíto no Sertão Isso aí galera Um alô Para todo mundo Estamos aqui No bar do Juazeiro Onde era ativado O bar do Juazeiro Estamos aí Olha a Saracura Cantando ali Dentro da água Felicidade Com muita água A parede A parede do Gargalera Fica entre aquelas Duas serras A garganta O Marechal Dutra Aí puseram Esse apelido De Gargalera Por conta Da garganta Da serra É um gargalo Mas o nome Mesmo dele Mesmo Original É o Marechal Dutra O Açudo Marechal Dutra Aí o pessoal Conhece Chama Pelo Gargalera Na Vila Dos Pescador Muita gente Trabalhou aqui Pessoal de Brasília Trabalharam aqui Hoje moro em Brasília Nossa amiga Que trabalhou aqui Na parede do Gargalera Na construção Hoje como é que está aí O gigante está cheio Graças a Deus Está vendo Uma maravilha Muito grande Pessoal Só passando aí Para visitar Está vendo Só passando Para conhecer Já tem um posto Ali quase na beira da água Que era de ligar A bomba Sai serra aí Tem tanto Mocó aí Do outro lado Tanto do lado de cá Como do lado de lá Bastante mesmo Agora A fauna Agora vai Vai dar produção Agora vai Vai andar Se Deus quiser Um 360 grau aí Olha aí Muita água No rio Muita água No rio Parece que levou Até a caixa De cancão Foi mesmo Rapaz Graças a Deus Muita água Rapaz O cidadão Passou Falou que Levou a caixa De água De cancão Que estava ali Foi deixar lá Do outro lado Ainda bem Ainda bem que a caixa Não afundou Ela ficou boiando Em cima da água E saiu levando Ele mora lá Do outro lado Aí lá Da casa dele Dá para avistar Muita água Graças a Deus Lá de cima da casa Eu acho que ele mora Lá do outro lado Naquele serrotinho Que tem lá em cima Aí de lei Ela avistou Aí veio avisar A cancão Mas eu acho que Cancão não está aí Graças a Deus Valeu galera Abraço a todos aí Viu Acompanhe os vídeos aí Deixe o seu like Comenta Compartilhe Vamos pôr esse vídeo Para subir aí Acompanhe os vídeos aí Viu Acompanhe o canal Adair com o Sertão Diretamente da cidade Do Acari No Rio Grande do Norte Para todo o Brasil É nóis Cuida que está ficando de noite Chama na bota Cê está doido Valeu e obrigado